E aí pessoal, tudo bem com vocês? No Tips & Tricks de hoje, a gente vai conhecer os vencedores do Tips & Challenge de abril. Curtiu? Então, solta a vinheta aí! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Brainstorming Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e esse é o Tips & Tricks. Estamos no episódio número 14. Se você quiser ver os Tips & Tricks anteriores, você vai clicar no card que vai aparecer ali em cima para abrir a playlist. E antes da gente conhecer os três primeiros colocados e assistir a menção honrosa, eu peço que você me siga nas redes sociais, vai ter meu Facebook e o Twitter do Brainstorming. Também tem meu Snapchat ali em cima, meu Instagram, Instagram do Bruno. Segue a gente nisso daí para você ficar por dentro de todas as novidades do canal, beleza? E claro, já deixa o seu like para dar aquele apoio para quem participou e, claro, para os vencedores do nosso desafio desse mês. O tema do Tips & Challenge esse mês foi o seguinte, vocês tinham que criar uma abertura de uma série onde eu e o Eber, do canal Eber Simeone, fôssemos os protagonistas dessa série. E aí ficava a seu critério como que você ia fazer, se era por animação ou se você ia gravar você aparecendo e tal. Só que você tinha que usar alguns materiais obrigatórios que a gente disponibilizou para download. Nós recebemos mais de 100 participações. Galera, muito obrigado a cada um de vocês que enviou o vídeo, que deu o seu tempo aí para criar uma abertura de uma série para a gente. Tem gente que vem participando desde o primeiro desafio e você percebe a evolução dos caras, como que eles vão melhorando a cada produção. Isso é muito legal. E o que eu acho que vocês deviam fazer, pelo menos alguns de vocês, é liberar esse vídeo no canal de vocês. Tipo, publicar mesmo. Sei que às vezes pode ser que não tenha nada a ver com o tema do canal, mas de repente é mais conteúdo para vocês, né? Por que não? Mas enfim, agora chegou aquele momento que a gente vai conhecer os melhores vídeos desse desafio, mas que infelizmente não ficaram no top 3. Se liga aí na nossa menção honrosa. A primeira abertura que a gente tem na nossa menção honrosa é baseada em séries de supris e se chama Anomalia. Essa abertura foi feita pelo canal B.P. O segundo vídeo é uma paródia de Friends, feita pelo canal Aventura em Ação, caso a série se chama Editores. O terceiro vídeo da menção honrosa foi feita pelo Altair John e é a abertura da série The True Editor. A próxima abertura foi feita pelo canal Mano Lipão e é a abertura da série Sony Air. Nossa quinta abertura foi feita pelo Antônio Artigas e foi inspirada em séries dos anos 80. Ficou muito legal. A próxima abertura é da série Friends. A próxima abertura foi feita pelo Antônio Artigas e foi feita pelo Antônio Artigas. A próxima abertura foi criada com a presença de muitos memes, como vocês podem perceber. E ela foi feita pelo canal BioSharps. Ficou muito engraçada. Quero ver quem vai sacar todas as referências. Você toma qualquer parada, pois você quer ser tudo e não merece nada. Jogue somente para ganhar e não para perder. A próxima abertura foi feita pelo Antônio Artigas e é a abertura da série Motion The Dead. O Neymar de Castro criou a abertura da série Os Editores. E ficou bem consistente. Bem legal também. E para finalizar tem a abertura da série criada pelo Espigão. que foi o grande vencedor do nosso Tips & Challenge passado. Ele quase ficou no top 3 com a abertura da série Drug Dealers. Meus parabéns a todo mundo que participou e apareceu aí na menção honrosa. Sério, teve gente que por décimos de nota não ficou entre os três primeiros. Mas também, né, empatar todo mundo não ia ter graça nenhuma. De qualquer forma, novamente, meus parabéns e obrigado a todos vocês que mandaram os vídeos. Se você ainda não apareceu na menção honrosa, pode ser que você esteja no top 3. E no terceiro lugar do nosso desafio ficaram dois vídeos empatados. Vamos assistir esses dois vídeos e depois eu conto de quem são. Uma nova série, GVT Flix. É em um mundo onde uma vendedora de Avon se apaixona por um vendedor de Jequiti. Tem tudo pra dar merda. Boticário. Avon. Estrelando. Eber Simeone. Como Carla. E Mateus Ferreira. Como Kleber. Mais Klebinha pros íntimos. Carla, não escuta esse narrador falando. Essa zumbizada não é legal. Eles querem nos vender produtos da Jequiti e da Avon. E isso tem que parar. Sim. E só nós seremos capazes de fazer isso. Confira hoje. Na Netflix. GVT Flix. Nossa, cara. Na moral, eu vou demitir esses roteiristas. Porque pela... Zumboticários. Hoje. Na Netflix. GVT Flix. Ô Paulinho. Paulinho. Ô Paulinho, cara. Sério com isso aqui de novo? Paulinho, tu tá na rua, cara. Na rua. Paulinho, tu tá na rua. Você acabou de ver o vídeo do Lucas Nascimento, que fez a abertura da série Zumboticários. Cara, o mais legal que eu achei nessa abertura foi o fato que ele fez uma parada bem dramática. Só que ao mesmo tempo ele colocou umas piadinhas no meio e ficou muito massa de assistir. E também deu pra entender a história da série, que é bem legal. E também tem o vídeo do Lucão do Play, que fez a abertura da série Fora da Realidade. E o que eu mais gostei na abertura do Lucão do Play foi que ele pegou elementos de outros vídeos, tanto do meu canal quanto do canal do Eber. Foi uma coisa bem bacana. Mas enfim, parabéns pros dois pelo terceiro lugar. E agora finalmente vamos ver quem ficou em segundo. Se liga aí no vídeo. Se liga aí no vídeo. E esse vídeo que você acabou de assistir foi o vídeo do canal Nosebleed de Groselha, que ficou muito da hora. O que eu mais gostei na abertura da série Eteros foi esse visual que foi muito bem trabalhado, ficou uma parada bem consistente. E também o uso dos arquivos obrigatórios ficou bem sutil, tipo, não ficou discrepante, não foi só colocado ali no meio. E também com essa abertura deu pra gente entender corretamente a história da série, porque afinal de contas uma abertura é justamente pra isso. E também, né, nem falar do tema da série, que foi muito original. Então meus parabéns, canal Nosebleed de Groselha, pelo segundo lugar. Eu vou te falar que você quase ficou em primeiro, foi tipo por um décimo mesmo. Mas agora finalmente vamos ver quem foi o primeiro colocado do nosso Tips & Challenge de abril. E nada mais justo do que eu chamar o meu amigo Eber Simeone pra apresentar quem foi o grande vencedor do nosso Tips & Challenge. Se liga aí! É isso aí, Matheus, valeu! E eu queria dizer pra você que você aí, você não tá num vídeo qualquer. Isso aqui não é qualquer vídeo, isso aqui é pra anunciar o vencedor do Tips & Challenge! Te assustei? Desculpa, eu não vou fazer mais isso, eu prometo pra você. Eu queria dizer uma coisa pra você que está me incomodando, que é o seguinte, quando o pessoal do Brainstorming me convidou pra ajudar a avaliar os trabalhos, eu fiquei pensando assim, vai ser mó fácil, não vai ter tanta gente. Teve gente pra caramba e tiveram trabalhos muito bem feitos, o que fez com que o meu trabalho de votação ficasse muito difícil. Mas foi legal, foi muito bom ver que o pessoal tava se dedicando a produzir uma abertura de série muito bem feita num estilo já profissional. E é claro que por eu ser um convidado do Brainstorming, eu tinha um poder, que era poder dar um ponto a mais pra algum dos trabalhos que eu tivesse gostado. E eu não pude dar esse ponto pra ninguém mais, ninguém menos, do que essa pessoa que venceu. Sabe quem foi? Sabe quem é que venceu? Você não sabe! Claro que você não sabe, porque eu não te falei ainda, né? E o vencedor do Tips & Challenge do mês de abril de 2016 foi o Rafael Dias, com abertura Mestres do Crime. Se liga só! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.